Estamos aqui com Front Mission 3, e esse jogo de Playstation... Esse jogo de Playstation... Ele foi feito em 99, 2000, como tá ali embaixo. Um dos últimos jogos do Playstation, que veio do Playstation 2. Ele é no estilo de RPG de tática, que você usa robôs. Ele tem uma história, você é integrante do exército, então ele mistura... Essa disputa de exércitos e de governo. Isso aí é uma adaptação gráfica, ele tem uma ICGs bem feita para o Klee-1. E ele tem vários elementos de jogo que... Putz... Para quem gosta de RPG, e tá cansado da era medieval... Eles deviam investir mais nisso. Hoje em dia até que tem bastante jogo, mas naquela época... Você encontrar um RPG assim... Mais focado na realidade, entre aspas, era difícil. E... E... Front Mission 3... Poxa... É o 3. Teve o... O do Super Nintendo, que se não me engano começou lá. Que é de RPG também. Tem o 2 que não é de RPG. Ele é... Action... Já são... Não se fosse de fase, que vai passando. Os 2 que são para o Super Nintendo são muito bons. E no Playstation 1 fizeram esse 3, eu acho que tem mais um também de RPG. Mas o meu foco aqui é nesse... Porque... Bom... Você vai pegar o Playstation 1... Vamos voltar um pouquinho... Até há um pouco de... Quem tava na disputa com o Playstation 1... Foi a 4... E... O... O Sega Saturn. Cara... Nenhum deles conseguiu apresentar... Um RPG desse. Esse RPG quebra tudo, tudo. Por mais que tenha sido lançado praticamente em 2000... É... Em 2002, eu acho. Ou 2001, chegou o GameCube e o Playstation 2. Mas cara... A... A qualidade... Desse jogo é sensacional. Ele tem um sistema onde você vai acessar sites dentro do jogo. Com... A internet do jogo, né? Entre aspas. E... Você vai ter que hackear os sites. E conforme você conversa nos bares, você vai pegando as informações. Ele é um pouco parecido com o Fire Ambler. Você não vai controlar o boneco numa cidade, não. Você vai chegar na cidade... E vai conversar. Mas cara... É... Foi uma jogada tão... Esse jogo tem uma jogada tão legal. E... E esse negócio de sites só veio nesse... Peraí. Super Nintendo era só batalha em cidade, tá? Hummm... E você pode montar o seu robô. Poxa... Cara... É... É sensacional. É um jogo assim... Pra quem curte mesmo RPG... Joga. Joga porque... Eu tô cortando aqui os textos do jogo, porque eu quero mostrar mais um pedaço do jogo. Eu vou ver se eu faço uma série. Não vou... Prometer nada. E esse jogo tem várias escolhas. Ele não... Não é um jogo seccionado. Você... No começo já... Já vai poder escolher se joga com um time ou com outro. E cada time vai fazer um... Um caminho diferente na história. É... É... Então de cara você já... Já tem um fator replay no jogo. Bem explícito. É... 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 E os robôs que a gente usa. Os Wonsers que... Também fazem diferença. Na hora da batalha é bem animado. Vocês vão ver. Eles dão um tutorial, né? Porque realmente esse jogo é meio complicadinho. Não digo meio complicadinho. Ele... Ele se auto... Ele se auto ajuda. Mas pra quem nunca pegou... É... É necessário sim. A gente pode usar... Armas variadas. E você pode montar o seu robô. Eu vou mostrar... Tentar mostrar isso pra vocês. É... É tipo muito legal. Aí tu pode usar... Um... Murva. É... Netralhadora... Doze... Armas de calibre... Maior... E lança-míssel. Escudo... É... E ele tem EX-Skill também. a gente tem ela não pegou a cada arma na sensação de distância tem esses pontos de gap que você gasta E você vai melhorando a habilidade com a 12, por exemplo. Conforme você vai usando mais armas, você libera a habilidade. Cara, isso é muito legal. Você pode sair também do robô se der merda, se tiver pra ser destruído. E conforme vocês viram, ele perde a parte do corpo e ele fica sem. Se perder as pernas, você vai se movimentar bem menos. Os braços saem, a perna não sai porque fica meio difícil pra eles fazerem a modelagem. Se você tem nível, todo aquele sistema do seu personagem. Se você tem nível, você vai se movimentar bem menos. E assim que funciona. Pode mudar a cor do robô. É personalizar ele do jeito que você quiser. Essa parte de customização é tão vasta que você fica perdido. Eu quando vou montar os robôs, demora muito. Demora muito mesmo. E o jogo ainda conta com uma história muito legal. Mesmo quando o robô perde a perna, o braço, ele continua vivo. Agora, se ele perder o corpo e a cabeça, já tem. Já é, né? 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 Já é. Eu vou ver se dá pra... Eu não vou mostrar nenhuma batalha, não. Só queria mostrar mais a parte dos... Eu vou ver se dá pra... Do quando compro robô e tal, vou ver se consigo mostrar pra vocês. E esse jogo tem uma história muito legal. O personagem é bem variado. O personagem é bem variado. A internet que eu tava falando, né? Aí aqui conforme você joga, você vai prosseguindo o jogo nas cidades, você vai ganhando informações, senha de site, como acessar site secreto. Aí você vai ganhando informações, ganhando arma. É muito legal essa parte do jogo. Eu lembro que eu tinha um caderno que eu anotava todas as senhas de um site. Você vai ganhar bastante. E a cada região você vai conseguir acessar um tipo de internet, ó. Governo, né? Cara... Essa ideia de trazer isso pro jogo, putz... Foi demais. Isso foi muito legal. Aí tem site, por exemplo, que a gente vai ter que usar algum programa pra... Pra hackear, que tem informação secreta. Tem site que vai pedir código. É muito legal. Tem os... Os... Os sites tipo dos hackers. Os outros. A universidade. Cara... Isso é muito legal. As vezes, até nos sites mesmo, tem alguma informação, algum contato. Tá na hora de rodar. Esse jogamento é legal. Eu acho que vai ter... Eu não lembro se vai ter uma... Uma batalha. Se tiver, talvez eu corte, porque... O texto dele é muito legal. Eu tô cortando só pra... Pra gente diminuir o vídeo. Tem uma história bem legal. A gente não anda nos cenários, né? Tu vai de uma cidade pra outra, de um mapa pra outro. Mas com esse lance da internet, quando você vai chegar na parte de personalizar o robô... Putz. Eu tô cortando o texto, tá vendo? Deixa eu ver se vai dar pra... Eu não quero fazer um teste, eu quero personalizar. Vamos ver se eles vão deixar. Pra vocês verem. É muito legal. O robô fica... Putz. Tá aqui é o tutorial, né? A gente ainda estiver em dúvida. Ele vai... Repassar tudo de novo. Eu tenho que chegar numa nova cidade, que vai liberar... A oficina. E a CG desse jogo, cara... É muito bem feita, né? É muito legal. E eu tô falando de Playstation 1, cara. É o tapa na cara que a Sony dá assim, ó. Pá! Na Nintendo. Na Sega. Até no Dream Quest, cara. Você não encontra um RPG assim. Dessa qualidade. Eu não vou nem levar em consideração o tema, porque... A Nintendo é tudo medieval. A Sega, a gente, que tem também... Quantas Starry é muito legal que saiu pro Dream Quest. Mas, cara... Tu pega um jogo desse, porra... Desse naipe. Dessa qualidade. Não dá não, cara. Não dá não. E esse é o cenário. Tá vendo? Tem inimigo aqui. Ah, tá todo mundo na minha cara, já. Eu vou ficar de cara, porque eu acho que ele já tá com o Ranged. Mas, agora eu vou ter dado uma olhada. E aí, ele é roubado, cara. Me lhe é roubado. Ih, arrumado. Ele vai até aqui. Então, se bora. A metralhadora tem mais alcance, né? Acho que essa tática tá... Tá boa, né? É, mais ou menos. Ah, é. Você pode errar. Isso aí não foi legal. Isso aí não foi legal mesmo. Eu não lembro de se dar algum problema quando tem alguém na frente. Às vezes tem alguns obstáculos que você não vai conseguir esperar. Você pode botar pra ejetar. É claro que aqui ainda não tá liberado isso. Mas dá pra fazer. O melee... Eles dão essa dificuldade. Mas se tu upar o melee... Putz, o melee é muito bom, o quadro. Tá vendo? Quando você vai atirar, aparece uma porcentagem. É, a porcentagem de acerto. E dependendo como sobrar os pontos, se eu consigo dar um ataque de volta ou não. Eu acho que você pode acelerar um pouco as animações. Você pode virar a câmera. Eu acho que você pode acelerar um pouco as animações. Depois tu vai pegar o robô que anda mais, tem mais movimentação. Isso tudo dá pra ter, né? Se a batalha não acabar aqui, eu acho que eu vou cortar. Só pra mostrar a parte que eu... Da customização dos robôs. Que é uma das partes também mais legais. Tu pode montar o robô do jeito que você quiser. Se você quiser montar ele pra físico, pra longe, pra nicho. E quando você sai do robô, você joga com um personagem, ele tem pouca vida. Se tiver um robô contra ele, praticamente ele vai se aniquilado. Como que eu vi, lógico. E ele anda bem pouquinho. A gente ganha dinheiro, né? Quando eu completo as missões. Tando aí em cima. E é com esse dinheiro que a gente vai comprando as... Armaduras, melhorando. E conforme você vai mudando o robô, se eu não me engano, ele vai mudando na CG também. E assim, você vai me engano, ele vai me engano, ele vai me engano, ele vai me engano, ele vai me engano. Eu acho engraçado que o Kazuki já é um cara todo sério, né? Aí o Hyogo, que é o amigo dele, é um cara totalmente relaxado. Eu acho que aqui ainda não tem, cara. Porque aqui é um cara. Será que eu fiz merda? É, eu fiz merda. Droga. Eu vou voltar quando eu tiver com a parte. Custamos a arma. Bom, como eu tava falando das skills, rapidamente. As skills você ganha conforme você joga. Eu acabei ganhando as 1-1. E ela aumenta a precisão dos meus tiros. É só uma... Essa informação aí. Ah, e a animação do lança-missile. Bem legal, né? Agora eu vou voltar só quando tiver noção. Bom, eu não cheguei na parte que vende, mas eu já liberei o setup. E como é que funciona? A gente vê as nossas partes. E pode trocar, tá vendo? Que muda o robôzinho. E aí você vai montando o seu robô. Conforme for mais forte, mais fraco. Tu muda tudo. A arma tu muda. E essa é uma parte bem legal. Põe os itens pra curar. Tu muda a cor da tua máquina. E põe um nome pra ela. E... E é isso. Porque faltou mostrar o setup. Ele vai liberar depois. Conforme você passa. E conforme você vai chegando nas lojas, vai comprando várias armas. Você vai personalizando. E... E é isso. Esse jogo é muito bom. Se vocês gostam de RPG, pode jogar. Que vai valer a pena. E é isso aí. Até. Tchau.